e vamos nessa então hein sempre que der eu apareço aqui na call tranquilo cara obrigado por estar me ajudando hein velho sem você não no discord não não ia para frente não tá lá no servidor também tem uns chats de voz se você quiser clicar ali na call ficar esperando alguém entrar quando começar a live ou só me ligar se quiser me ligar antes de começar a live aí quando der para aparecer eu entro sim sim daí quando eu for fazer live de roblox geralmente é que bom eu não sei se esse sabadão eu vou jogar com meu amigo edu mas acho que se eu for jogar com ele vou jogar skyrim skyrim e e de cruz 2 o skyrim eu tava querendo comprar mas acho que é muito caro então velho eu peguei a promoção filé velho por 60 reais a versão aniversário versão é especial edição aniversário eu achei muito caro aqui ó tem um jogo muito bom o speedrun 4 é tudo joga no oblox entendi em que vocês acham eu desligo a música do 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 spotify ou deixo rodando aqui aqui é o Leon é diferente né tipo quer dizer o resident evil é bem diferente tá eu vou deixar para no final no finalzinho do da live é porque é mais tensão né tipo é isso você é mesmo persistente senhor Kennedy mas receio que sua jornada acabe aqui esse personagem aparece a velha da velha velha perda efe efeu efe 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 o jogo tá muito Ah, se quiser depois que você me dá seu bonequinho do Roblox, tem como. Com certeza, eu quero fazer meu bonequinho ficar bem bonitinho no jogo. Tem como você alterar ele sem gastar dinheiro. Entendi, isso é bom. Então, a única coisa que eu não posso fazer agora é gastar dinheiro de verdade no jogo, tá ligado? É... Se você não quiser pagar passaportão nessas coisinhas de joguinhos, você pode entrar na conta do Roblox pelo seu telefone e comprar aqueles gift cardzinho de farmácia. Aqueles de Play Store e usar também que funciona. Ah, sabe por que que eu tava errando o tiro aquela outra vez? O controle do Xbox Series aqui tava ligado e tava interferindo no controle. Ah... Lembra que eu falei que tava o controle ligado, mas não consegui desligar na hora? Eita! Tem um bonecão... Fala! Eu tinha que falar aqui, eu falo que o controle tá meio interferido no jogo, né? Mas é que tá uma porra! Vamos pegar fogo a bicho! Ah, eu vou pegar pouco de novo. Caramba, nossa, velho. Ah, eu já volto. Eu acho que... Oi? Já volto. Beleza, tranquilo. Ô Yaka, brigadão, velho, por estar me ajudando, beleza? Nada bom. Eu saio por aí. Ixi... Já... Pode bater palma, né? Não me sabe. Ó, senhor. Somos doente. Tá passando. Pô, mano. Droga. É, meu life tá bem baixo. Prevejo morrer bastante vezes. Merda. 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 Ô senhor. Somos doente. Merda. Ah, ele já tá. combinar e fazer Aos poucos eu tenho que acabar com o bicho Aos poucos eu tenho que acabar com o bicho Aos poucos eu tenho que acabar com o bicho O que é que será? Eu vou mais uma noção. Beleza. Ai, caramba, susto. Muito apeloso esse fogo. Mas eu vou deixar essa erva aqui Vamos ver se eu consigo fazer mais munição Bom, faltou a munição de 12 Eu vou fazer a munição de 12 Ai, caramba Não, tem que pegar o Light Porque senão eu vou morrer Poxa, está atirando, mano Nossa Morri antes Morri muito, velho Não tem mais... É, vou ter que partir para 12 Porque na pistola não está dando certo, não Caramba Eita A 12 salva A 12 salva 8 8 18 20 20 21 Sabe como fazer Alguém se sentir bem-vindo Mais? Mais? São mais que uma bola, velho Caraca 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 Opa! 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 Seja bem-vindo de volta. É a dúvida que resolveu, hein? Achei que tem um arc flash aí. Mas tem, é besta, né? Só que eu não uso. Eu vendi a linha. Dá pra pegar? Fecha a flash de volta? Não, não sei. Eita! O que é isso? O louco, velho! Tirei que cheguei a cabeça e não mato. Agora morreu. Babai, tu dá pra ela cor, né? Pô, não morre, não? Merda! Eita! 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 Bem da hora. Mas a faca aqui, ela tem o seu dano, né? Tipo, ela é bem apelona, mas ela tem aquele problema de quebrar. De quebrar? Não. Eita! Eu juro, já pensou em jogar Little Nightmares? Ou algum jogo te errou. Um elenador? Quanta consideração. Eu tenho... Eu tenho o Dead by the Light... Dead by the Light... E tenho... Mais um jogo... Que vai ser lançado agora... Tem um que eu recomendo muito pra você jogar... Pense em live. E jogar pra descontrair mesmo sozinho. Se tiver dead em casa. O nome é... O nome é... Hollow Knight. Eu joguei imenso. Eu joguei imenso. Imenso. Bem simples. Mapa gigante pra você ficar explorando. Um bicho pra você matar. Jogo de terror eu tenho free, cara. Eu vou montar um... Esse Hollow Knight não é de terror, mas ele... Eu não passo uma vibe um pouco agradável. Entendi. É um pouco... Um pouco sombrio o jogo. Merda! Tem tira-feira daqui! Tudo escuro. Só você. No meio das cavernas. O duro que... Eu tenho um... Eu passo muita graça, velho. Resolvendo o... Jogo de terror. Só... Só gostei do Hollow Knight. Deixa eu pesquisar aí no duro. Mas esse cara quer ver, né? Pra gente passar cagaça. É complicado, mano. Tem vezes que... Mas... Se eu jogar de noite eu não consigo dormir depois. Não, o Hollow Knight... Eu sei que é só um jogo. Não. O Hollow Knight eu não consegui jogar. Tô. 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 É tipo... Igual... Igual eu falei pra você. Eu sei que é um jogo, mas é tipo... É... É... Muito... Surpreendente os gráficos, tá ligado? Pô. Poxa, tu vai ver que esse monstro... Esse monstro aqui... Esse monstro aqui... Ele... 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 Ele roda assim o... O cajado dele ali... Meu personagem fica esquisito. Não consigo defender nem atirar. Olha lá. Aí acaba tendo que usar a faca. Ai... Deu ruim. Esse Hollow Knight eu tô recomendando... Porque eu tenho que ser... Eu não consigo atirar. Eu não consigo... Ah, mano. Aí é roubado, velho. Eu não consigo atirar, mano. Tá sem fala. Carrega. Eu sei, mas tipo assim... Eu não consigo nem... É... É... Como é que é? Como que se fala? Não consigo nem... Nem carregar a arma. Ele fica... Ele fica parado. Troca pra qualquer coisa, hein? É, eu vou ter que trocar ela pra... Ah... Ah... 24 aí, né? Adorei, sei lá. Eu vou morrer. Olha lá. Travou de novo. Toda vez que ele canta... Morri... Toda vez que ele fala lá as plagas... E... E... E coloca... O coisa ali... Meu personagem fica... Fica... Injogável. É porque ele tá... Ele tá... Ele tá infectado, né? Véi. Ô, o bolso de luz aqui tá meio escuro. Tá. Já peguei os índices aqui, né? Já. Eu vou meio que... Deixar aqui já pronto. Fazer mais... Mais munição. Depois eu só pesquisei. Hollow Knight. Recomendo esse jogo. Oi? Recomendo esse jogo, Hollow Knight. Ele é baratinho. Tudo bem. Ele não é de terror. Mas... Sei lá, a musiquinha dele que me dá gastura. Não sei se é coisa minha. Não sei se é coisa minha, mas a musiquinha dele me dá gastura. Entendi. É calminha demais. Sempre na intenção que vai... Impressão que vai acontecer alguma coisa. Mas não acontece. Mas não é um jogo doentio não, né? Não, não. Tranquilinho. Você mata uns bichinhos. Explora o mundo. Compre um coisinho pra melhorar seu mapa. De vez em quando eu tenho um charpão difícil de compor. Legal. Nada de estressante. Tem pra relaxar mesmo. Tanto é que eu tenho 130 horas nele. Tô. Tô. Tô procurando mais atenção aqui, velho. Mas pode comentar aí. Fui elevador! Lembra aquela minfriadora que o... que o... que o... que o... que o Marlon falou? Minfriadora e friculadura. Ele me falou pra comprar essa arma que eu comprei. Ah, depois eu olhei. Aham. Eu vi o jogo aqui. Tá no jogo, né? Foi mal. O Roblox... Não, pode falar. Tô querendo. Mas... se o cara vem aparecer, eu... eu passei aqui mesmo. Ai. Aí, ó. Começou com a putaria. Ah? Merda. Com todo perdão da palavra, né? Hã? Esse negócio de... Ah, morreu. Merda! Mentira-feira! Tá, ô, Julio. Eu quero a sua opinião. O que você prefere? É... Força? Resistência? Ou... Recuperação de vidas e deixar o cara parado. Cara, sem... É... Um do... Nossa, bem difícil. É que é tipo... Um... Você ficou muito rápido... E mata os bichinhos tudo que você tá passando. Que é o poder dos humanos. Um... É o poder dos teitões. Você não toma dano. Praticamente. E deixa os carinha lento. É uma pergunta... É uma... É uma opinião bem difícil. Eu não sei. E o outro você... Boa. Recupera a vida. E... Deixa ficar parado. Ah, você tem que ver onde você consegue se regenerar e... E ter uma... Uma... Consiga matar os inimigos mais com facilidade. Não, eu tava pensando em pegada... Força. Tipo... Matar todo mundo com tapa só. Então... É bom. É. Mas... Tem uma coisa, né? Se você consegue matar todo mundo com tapa só. Eu acho que... O jogo muito fácil. Não deixa com muita... Tipo... O jogo ficar muito... Bem chato, né? Tipo... Você mata todo mundo com tapa só. Mas não tem resistência nenhuma. Aí... Então... Tipo... Se um tiver com poder de resistência e você com poder de... Força... Vocês vão ser um anular o outro. Então, né? Porque resistência... Eu não sei. Porque quem tem resistência, cara... É... Tipo assim... É... Aguenta mais porrada, né? É. Ali onde eu tenho que ir, ó. Porque... No... 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 Joguinho aqui. Do Block Frutts. Tem que ser, no canal, 6 raças. Cada uma faz um treco diferente Qual que é melhor? Tem que ser, as vezes As vezes é o melhor do ponto de vista da pessoa Porque nem sempre o melhor pra mim é o melhor pra você Tipo, cada uma Faz uma coisa diferente Exatamente, escuta o que eu ia falar pra você Exato E todas elas mudam Na hora do PVP Então, né Pra você, a melhor é a da resistência mesmo Porque por enquanto é só o sub-nível Essas coisinhas Olha lá, eu pensei que ia Gostar uma munição à toa Que bosta Essa onda rápida aqui Eu cabo quebrando Não galera, eu não tenho uma mira ruim não É, também não sou o bonzão Mas aquela Aquela mira ruim que eu tava era o controle Ainda bem né Porque Eu tava me achando já que eu tava Que realmente eu tava Brubando Pra valer Depois de tudo que eu joguei Que eu vi que o controle tava ligado Doideira né Caramba, aonde tem um personagem aqui? Quer dizer, um O jogador Eu só preciso Ah, não tem nada Eu tenho que vender assim mesmo Mas eu vou vender somente o ouro Um barro de ouros Eu não não tenho não Esse aqui eu vou esperar Porque tem que ter colocado Duas pedras de ruby Um, um, um Acho que é derrubido Beleza Agora eu preciso A minha faca já tá aprimorada Deixa eu ver O que eu preciso Como a pistola Tem que ser forte Aumentei o poder dela E preciso reparar Reparei a pistola Ih, tem que flipar isso aí É o que? Tem que flipar isso aí O que? Reparei a pistola Ah, é verdade Reparei Ah Flipa aí Fica à vontade É sério Pode flipar Verdade Agora que eu fui ver Que eu falei errado Não é pistola não É a faquinha Burrão Cara Eu não falo errado Pelo que eu quero As vezes eu falo sem querer Mano Sai perto Caramba Eu acho que o certo é Quem não fala errado Diga ao nosso senhor Para não se esquecer Da lealdade De seu servo Ramon Eita Ô Júlio Final de semana Se você puder Entrar em pau Comigo Para me dar uma companhia Eu vou precisar de umas boas horas Para poder juntar Trinta mil Moedinhas Aqui no joguinho Tudo bem Só você falar A hora que eu Deixe que você consiga Nossa Salazar Ele atirou Eu estava pensando De fazer um dia Só jogando Joguinho aqui Para pegar as moedinhas Ao invés de ficar Todo dia Pegando um pouquinho Eu já faço tudo Uma vez E É que nesse final de semana Eu não sei se eu vou conseguir Ficar no configurador Porque vai ter visita em casa No ar É No feriadão É Só Passar para os avós Oi Passar para os avós Na cidade Chamada do Guarapari Legal A gente tem uma casa lá Departamento Vai se puder descansar Final de semana Já para lá Passar os dias Não me inclui Tem que ir Descansar mesmo Tá certo Talvez Não se esqueça De praia A viagem Eu acho Que mais bonita Que eu já fiz É para um lugar Chamado Fernando de Noronha Ixi Eu vou morrer Morrer Porque eu não consigo Ele está diferente Mano Seja o corretivo Sentido 4 Sentido Eu É Não Se você gosta De um jogo De um belo jogo De terror Eu gosto De um jogo Eu estou me Coçando Para comprar Não é que terror Tipo Sei lá Ele É muito gostoso Jogar esse jogo Eu quero comprar O problema É comprar Eu quero comprar Mas o problema É justamente Comprar Ele é meio carinho Vamos falar bem real Então Por causa disso Mas pelo grato Que ele entrega Pela jogabilidade Que ele entrega Compensa Principalmente Por causa disso Comprar Eu por exemplo Eu extrai meu cartão Com esse jogo Se quiser Eu quero um dos dois Ficará bem Em você Não Não Eu vou quase acabando Caraca velho Nossa Ele gostou em mim Porco Ele 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 meu corpo de nu velho, ai caramba, Julião, cadê Life, 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 Am Corvo com medo, Baldur, Epicente, isso vai o melhor PARMER Vivo para noашidade de almas. Investir no rosto,umo queслemos. Aplico em제ları, mas não LEGEM, dikkio a autonomidade, �T более vardır, O que? Ele caiu do chão? Ah, tem um olho ali. Agora que tu vê que tem um olho ali, velho. Eu falo se eu precisar assim, mas é porque, tipo, não é só pra zoar mesmo, tá ligado? É tipo uma zoeira, tipo, tá morrendo? Ou vai morrer? Não é viadagem não. Viadagem com brotheragem, não confunda. Ai, cara, ele me matou. Mas eu tenho life. Ah, essa é a bazuca pra ele. Cadê ele? Envole essa, filho da... Eu acho que ele morreu. Bazucai o filho da... Eu chamava... Eu chamava... Eu não lembro se ele... Ele é o Salazar, velho? Não sei se é o... Se é o chefão, né? O boss, o final, ou é ele que eu chamava Salazar. Eu não lembro. Achei engraçado que você tava calminho, aí do nada. Toma essa, filho da... Só viu, filho da... É, foi mal. Tá salado. Tava quietinho. Toma essa, filho da... Ashley, não posso perder tempo. Da hora. Ashley. Eu acho que agora... Eu ainda não matei o... 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 O Browser. Ah, eu lembrei do membro do Dave. Do Davo. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. O que é que vai com ela? Tão fazendo... O... Deve tá. Se o remédio do 4 fez tanto sucesso. Sim, tá fazendo, né? Com certeza, eles vão fazendo. E sabe por que... Nossa, eu tava... Tava vindo na internet, velho. O... O... O que as empresas de hoje em dia não fazem por dinheiro? O quê? O que as empresas de hoje em dia não fazem por dinheiro? Então, né? Mas faz obra... Esse jogo que abre uma... Oh, caramba. Uma obra de arte. Não, ô, Júlio. Se eu sair do negócio do nada... É porque... A energia caiu. Tá tempo de chuva aí? Tá. Eita. Tudo bem. Se cair qualquer coisa, eu vou dormir. Sei lá. Louco, dormir tá cedo ainda? Nada. Não quer cedo pra dormir. É. Ó, esse fogo aqui não é muito... Tem muita cara boa, não. Acho que aqui que eu vou enfrentar o... Não, vou ter que nadar, então. Opa, tem uma caixa ali. Dizem que o que é raro sobre o Resident Evil 3 e também sobre os jogos atuais, o The Left of Us, né? Dizem que isso é tudo bugadão. O The Left of Us, tá bugadão. É. O Part 2. Fiz o Part 1. Procurando. Pra console, não. Pra PC. Eu ouvi uma... Eu vi muita... Com o nome da palavra, muita notificação ruim sobre o jogo, né? Na Steam. Aí eu nem me preocupei em pedir pro meu pai, por causa que as vezes quando eu não consigo comprar o jogo, né? Eu uso o cartão dele. Parece que você tem algo a dizer. Também. Minecraft ou Minecraft. Minecraft. É. Mas acho que você não vai me responder. Roblox também, né? Roblox é um jogo gratuito. Mas os jogos que você... Os jogos AAA, ou os jogos índios que tiver aqui no canal... Tem o Minecraft ou o Palmo ou o original? Tem o Minecraft ou o Pirata ou o original? O meu é o Paralelo. Eu chamo de Paralelo, mais bonitinho. Você? E o Minecraft? É, a saída é muito linda, véi. Ah, eu mandei alguns jogos aí do seu Discord do Roblox. Tem vídeo pra mandar. Beleza, tranquilo. Me chama aí pra jogar com o X, se você não jogar. Quando você pegar a manha do Roblox, se tem um aí de escadas, você vai gostar. Beleza. É, você coloca sua escada, aí, por exemplo, ah, é mutual, seu amiguinho. Seu amiguinho vai lá, coloca a escada, você sobe, aí você pega a sua, seu amiguinho pega a dele. Tem que subir uma montanha usando a escada. Tem, só lembrando que eu vou jogar jogos aqui na Twitch que eu nunca joguei antes, tá? É, em live. Vai ter Batman. Batman. Batman? É... Eu tenho... Eu tenho vários Batman, inclusive Lego. Lego. Oh, eu gosto de uma Lego. É, mas eu não sei se o Lego eu vou jogar. Mas eu tenho Lego. Tem um jogo de Lego, o nome é Lego Star Wars. Vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma vez pra ver se eu gosto, se eu gostar, vou continuar. Ou se vocês gostarem também, né, vou continuar. Lego, Batman, Batman Lego, eu tenho... Eu tô... Eu tenho... É... Segue o... Pra quem não segue o canal, segue o canal, beleza? Vamos ajudar esse canal aqui a... Virar... Conquistar o status de afiliado, beleza? Eu prometo bastante live aqui no canal. E... Só não vou jogar nesse feriado, galera, por causa que é Semana Santa, tá? Tá bom? Eu não vou passar muito tempo em casa, não. Eu vou ficar mais é... Mais na igreja. Tô com 2.600 na moedinha já. Tô. Eu preciso de 30.000. Mas, é... Eu... Gostei do horário... É show demais o que você tá fazendo aí, viu? Da hora. Mas eu vou te falar uma coisa pra você. É... Eu gostei do horário que o pessoal pediu pra eu poder fazer live. É um horáriozinho bom. Uhum. E... E... Pessoal, eu... Tem que correr. Oh, o personagem tem que correr. Vamos correr então. O personagem pediu pra gente correr. Eita porra, tem um bagulho ali. De... De armas. E... Acabando a live aqui, eu já vou baixar ela. Vou fazer alguns cortes legais, né? Ô, Júlio, você faz algum esporte? Faz algum esporte? Oi? É... É... Eu jogava bola. Ah, tá. Eu era goleiro. Nunca joguei bola. Eu já joguei. Bola... Meu foco mesmo é... Taekwondo. Olha que legal. Ah, o de esporte assim, tipo, que eu pratiquei recentemente? Você fala? Aham. Sim. Eu... Eu fiz quatro anos de Kung Fu. É... Seis meses de Muay Thai. E... E... Dois meses de Kick Boxer. Aham? Já pensou em voltar pro Kung Fu? Muitas vezes. Ah, por que você não voltou? Muitas vezes. Muitas vezes. Porque... Eu não consigo... Eu não sei onde... Onde é a escolinha daqui, mas... O treinamento... Era... Era... Era público, né? Tipo, não tinha lugar pra treinar. Aham. Eu faço um com o nome é... Taekwondo. Faixa vermelha, ponta preta. Legal. Taekwondo é uma... É uma arte marcial bem da hora. Eu gosto de... Véi. Eu... Esse é meu... Sétimo ano fazendo. Eu... Eu... Comecei a fazer com cinco anos? Hã? Comecei a fazer com cinco? Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Quatro, quinze, quinze, dezesseis... É... Dois anos por aí. Sete anos. Não. Comecei com cinco, não. Comecei com... Sete. Olha. Eu comecei com vinte... E parei com vinte e quatro. Dois anos. De quatro. Dois anos. E vou falar coisa pra você, velho. Eu... Eu... Se eu pudesse eu ficava bastante. Uma arma ajustada. Mas a... Eu acho que... Eu comecei com sete. Eu só acho que eu errei a conta de sete anos. Deve ter sido nove, eu acho. Porque no Taekwondo é menos faixa, mas demora mais pra você passar. Entendi. Bom, eu... Vou vender assim mesmo. Eu... Eu... Caramba, eu tava... Tô prestando atenção. Acabei me perdendo aqui. Eu só parei de treinar... Treinar Kung Fu, porque... Eu... Me decepcionei com uma coisa, sabe? Que? Ah, eu queria fazer a... A... O curso da... 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 Da faixa... Eu tava na faixa verde, né? Hã? Eu queria fazer o curso da faixa vermelha, né? E... E... E por causa do meu Black Tiger não tá... O Taolun, né? Black Tiger não tava completo. E eu... Eu... Eu perdi a... O curso. Aí eu falei... Caramba, que raiva! Eu treinei... Seis... Bastante vezes... Eu não sei se foi seis, mas... Eu treinei bastante pra poder conseguir. Errei o finalzinho do Black Tiger. Onde é que tava completado? Eu... 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 Eu fiz errado umas outras posições lá. Oi? Quem é preto? Black Tiger. Ah... Kung Fu é... É... Japonês? Ou chinês? Kung Fu é uma arte chinesa. Ah... Taekendo é arte coreana. E... Taekendo, cara... Eu treinei... É... Pela internet. Gostou? Eu... Eu... Eu peguei a... 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 Um pouco da base, né? Tipo... É... E treinei no meu saco de pancada. Nossa, eu gostei muito. Tipo... Igual eu falei pra você. Eu gosto de arte marcial. Mas eu sou muito gordo hoje em dia. E... Acabo... Não conseguindo fazer a maioria das... 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 Das coisas que eu gostaria de fazer. Ta ligado? Nossa... Eu treinei na minha cabeça muito pesado. Eu... Simplesmente eu não... Eu... Acabo não fazendo nada. Pra... Pra... Não me machucar. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Ah... Eu recomendo você... Contratar um personal. De... Múltiplos esportes. Geralmente tem. Então... Complicado. Não é... Tipo... O personal... Ele ensina a... A lutar em si. Ah... A... Ter um bote físico bom. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser bem impressionado, né? Então... Eu tava procurando uma... Uma nutricionista pra mim. Ou... Ou... Alguém aqui mesmo de... Hã? Nutricionista e personal. Tem dois exemplos. A parte... Complicado é que... Eu... E depois... Depois do tempo. Julinho. Projetinho Maromba. Nossa, velho. Isso é muito bom. Eu... É... Vou repetir. Eu gosto de arte marcial. Mas... É... Eu... Não tenho condição... Financeira pra poder fazer isso. Oi? Jaca? Oi? Tô aqui. Ah, tá. Não, eu pensei que você tinha do nada parado. Não, eu falei pra você, eu não tenho muita condição... Condição financeira pra poder... Oi? Eu... Terminar... Escolas, estudos... Duas coisas que eu quero fazer é... Medicina... E... Bolsa de Valores. Tô... Bem legal. Uniútil... Uniútil ou agradável? Colocar dinheiro na bolsa... Medicina. Ganhar dinheiro... Investir muito dinheiro. Aí, você é bem inteligente, né? Você consegue as coisas. Eu não tô zoando, tá? Eu te acho... O que você fez no Discord pra mim... E um dia... Eu não consegui fazer em um ano. Uh? Sei que está saindo! Uma pergunta... Você... Qual o país você é? Tipo... Origem? Eu sou italiano. A minha... Tipo assim... É... Eu digo... Não a origem... Tipo assim... A... A... A família, sabe? A minha... Eu sou... Eu sou brasileiro, né? Nasci no Brasil... Mas meus... Meus bisavô... O tataravó... Era... Italiano. Qual que é a sua? Só pra saber. Mas se você não quiser responder... Tudo bem. Mataram. Gostei. Desculpa. Não tem que fazer com... Mas não tem que sair. Ficou. Ela tem que acabar de sair. O que é isso? O que é isso? É bom, eu tenho um pouco de progresso O que é isso? O que é isso? E aí as coisas do que dá pra... Foi mal, escorregou. Nossa, eu errei muito aqui, velho. O colegio está alechado. Muere! 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 Eu estava conversando com o Yaka aqui, mas acabou a energia para ele lá, e acabou não dando para a gente jogar junto. O Yaka é o staff do meu Discord, o cara é foda, lembrando se você, eu vou te convidar depois para você entrar no meu Discord de novo, tá? Eu vou divulgar, se acaso a gente não for usar o Skype mais para jogar, a gente usa o Discord O Yaka fez um servidor somente para o canal, e ele configurou certinho os negócios, sabe? Só está faltando algumas notificações para poder notificar a live da Twitch, não está notificando ainda, só está notificando o conteúdo do YouTube. Lembrando galera, para quem está chegando aí, não sabe, eu não vou abrir live, ai caramba, ahhh! Eu não vou abrir live sexta-feira, por causa da semana santa, sexta-feira santa então, mas sabadão e domingo, estamos juntos! Já estou ansustes, talvez eu nem ouvimos, como você é tão fácil, time fazer a visão. Bota! Eu odeio esse personagem que já jogou novo Ai caramba, pode jogar fogo na manha O cara ignorou meu tiro, velho Ah, tinha que ser, né E aí E aí É isso aí! Será que vai dar ruim? Vai dar ruim Estou sem arma... Ah tem 12 aqui Eu acho que vou levar um pontapé Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não! Não é? Não é? E aí E aí E aí E aí Pistola! 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 Caramba, velho, vai tomar no cu. No ponto de respeito. Tô todo cagado, mano. Com o peido eu morro. Ai, cover life. O Leon tá parecendo que acabou de chegar de uma festa rave. Bebaço. Só tá o pau da rabiola. Deu ruim. Tô sem munição. E o filho da puta não erra. E o filho da puta não erra. Ah, miserável. Vou pegar essa na faca. Ah, errou. Por favor, tem munição aqui, velho. Tem munição aqui. Só tem erva, mano. O que eu quero com erva? Tá live. Tem munição aqui. Aí, eu tenho um minuto. O que tem que passar por aqui? Como é que vou passar por aqui? A fila da mãe! 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 Miserável pra poder dropar alguma coisa! Mato atualizado! Botei 9 balas! Mato atualizado! Mato atualizado! Mato atualizado! Não basta ser feio! E comer a cabeça dos outros! Próximo! Tem que cuspir! Mato atualizado! Mato atualizado! Mato atualizado! Mato atualizado! Tem uma escada aqui! Mas será que tem uma coisa por aqui? Mato atualizado! Mato atualizado! Mato atualizado! O que tem? O que tem? O que tem? O que é que está aí? Sigo patrullendo! Desculpe! Eita Legal Sai da frente Puto da puta Não me joram Não me joram Foda da puta Foda da puta Essa arma aqui Não sei Esqueci Não estou utilizando ela Ah interessante Eu não pensei nisso antes Mula Inutilizável Exatamente Eu fui cabeçudo Comprei E não Eu acho que eu não peguei O negócio da munição A coberto Vou abanhar Meu sangue Ai caralho Ai caralho Não 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 Estou sem munição Não tem munição De pistola Tem duas armas Tem duas armas Não Duas pistolas Absurdo Por que eu falo errado Por que eu falo errado? E depois Meu sangu Perencer 곳 P 행ale Sempre Busca Que Esquecente kannst Quando Esquecente Será que eu vou conseguir pegar aquela bazuca? Será que eu não vou conseguir pegar a bazuca? É aqui que escondem a Ashley? Boa pergunta Leon, não sei. Eu vou conseguir pegar a bazuca. Vamos pegar a hora de liberar o Sage aqui para poder salvar o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Ih, minha faca quebrou. Ah, não puxei. Galera, deu sete horas. Próximo save eu vou ter que sair. Ah, não puxei. Não. Não tá. Olá, Garcia. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à live. É... Tá quase zerando o Resident Evil. Não sei, cara. Como eu nunca zeliei o jogo, né? Nunca joguei... Primeira vez jogando... É o jogo... O remake, né? Então, não sei. Mudou bastante a história. Tipo, teve boss aqui que não existia. Tem personagens aqui que não... Que não existia no original, tá ligado? Mas eu tô indo aqui, velho. Mas eu tô indo aqui, velho. É... Ilha é a última... Pra acabar o jogo. Ah, é? Legal. Eita... Cut-sync. Ainda não matei o Prowzer, né? Ah... 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 Sai da avenge. Merda. Caramba, caramba, eu não consegui me defender. Fiquei mais prestando atenção em atirar do que... Esses personagens não existiam aqui. Tô todo cagado. Sim, pediu pra apertar o E, mas eu acabei esquecendo de apertar o E. Ah, e faz a Julhão, Julhão, burrão, burrão. Fazer combinação, mano. Faz o L. Mas aí é demais, né? Zão. Aí é no... Aí é no... É burrão hardcore. Quem faz isso aí. Eu sou um burrão easy. Não tô vendo isso com bons olhos. Martelo arrastando no chão. Isso não é bom. Fazer munição pra 12, né? Não, pra 12 não. Pra... Caralho. Pra passar o martelo. Não. Eu sou um burrão. Olha só por um mình e meus cabelos. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem diria no stealth induzão? Quem diria no stealth induzão? Se eu não conseguir zerar hoje, eu vou zerar amanhã. Vou tentar zerar amanhã. Eu vou 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 zerar amanhã. Estou fazendo assim para poder fazer munição para minha arma, né? Toda mercadoria está em excelência. Boas viagens. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Espera aí. Eu druco essa arma aqui, velho. Vou vender ela Porque eu não tenho munição pra ela Sinto muito, mas essa arma vai ter que ser vendida Não tem mais ela pra vender? Não tem mais ela pra vender Ela tem sim, tá aqui Será que tem aquela parte que ela vira uma metralhadora? Não, digo, não vira uma metralhadora tipo suporte pra poder pôr ela no... Tipo, ela deu assim? Tenho uma ótima boa de sempre Olha lá, ela tem munição E bastante munição por sinal Beleza, eu vou salvar aqui E galera Já bati a meta de horário que eu fiz hoje Beleza? Três horinhas pelo menos Beleza? Então eu preciso tomar remédio agora E desculpa pela minha iluminação horrível Aqui Tá escuro aqui no meu quarto Eu esqueci de só estender a luz da ring light Beleza? Mas galera, amanhã 4 horas da tarde Eu tô de volta, beleza? Vou jogar até mais ou menos esse horário Tá ok? Galera, tamo junto Fica um... Pera um pouquinho A iluminação tava combinando com o game Tava massa Que pô, valeu Tão minutosão Ó, pessoal Live de segunda a sexta Das quatro até umas seis ou sete da noite Depende muito É... É... Depende muito Como quando dá a palavra? É que eu tô meio cansadão Eu tive que ajudar aqui um pouco em casa Porque a minha casa tá em construção Tá em... Ah, tá em consertando algumas coisas lá Tá em reforma, né? Então eu tive que ajudar um pouquinho a tarde Então eu tô meio cansadão Mas... Três horinhas tá bom de live, né? Então... Tão bonito, galera? Ó Lembrando de novo Segunda a sexta Das quatro horas da tarde Até umas sete horas Eu tô online aqui com vocês, beleza? Jogando com vocês jogos Variados Beleza? E galera De final de semana É só... Ó, lembrando que sexta-feira Eu não vou fazer live Porque é sexta-feira santa Tá, pessoal? E sabadão, cara E domingo Lives também Mas é bônus, tá? Vai ter live Mas vai ser bônus Tá ok? Então eu vou E galera Pode ter... Também por estar na Twitch aqui, né? Eu só Escrever o nome Eu posso jogar Vou fazer live, né? Pode ter... Pode ter live Solta aqui Durante o final de semana, beleza? Ou seja, é flexível Pessoal Tamo junto Obrigadão a todos Que assistiram até aqui E... Falou Fui! É... Só uma coisa, galera É... Quando eu conseguir O status de afiliado Aqui na Twitch Eu vou fazer 24 horas de live, tá? Escrevam isso aí Falou, galera Tamo junto Agora é sério Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.